O jogo está a todo vapor! Ah, não! Ah, sim! Que barulho é esse? Hum, isso é estranho! Uma menos! Ufa, eu consegui! Oh-oh! Não, isso não! Por favor, não me mate! Vou te matar? Não, tonto! Nós somos seus novos pais! E você vai morar conosco! Vamos, pule! Bem-vindo ao jogo! Mãe? Pai? Tudo bem! Eu vou tentar! Au! Onde estou? O quê? Por que meu rosto está em todo lugar? Acho que os meus pais realmente estavam planejando que eu chegasse aqui! Preciso de uma bunda de roupa! O quê? Nada além de agasalhos? Não há muita escolha! Meu brinquedo favorito! Opa! Ele está me observando! Eu não posso me mover! Ajuda! Pai, escuta! Tenho que te perguntar uma coisa! Ufa! Obrigado, filho! Pai! Pai! Preciso de roupas novas! Claro! Jogue fora o número antigo! E pegue um novo! Aqui! Como um novo! Tá ótimo, filho! Ufa! Tô cheio! Eu também! Quem vai lavar a louça? Filho ou pai? O jogo vai escolher por nós! Vamos lá, pai! Espero ter sorte hoje! Sim! Eu venci! E você pode lavar a louça, Chad! Entrega de pizza! Ah, não! É ela! Congela enquanto ela está assistindo! O que há de errado com essas pessoas? Se apressa antes que ela se vire! Ah! Ah! Você é um deles! Fãs de Round 6! Tudo bem! Vou brincar junto! Luz verde! Luz vermelha! Luz verde! Ei! Quem vai pagar? Cadê o dinheiro? Dinheiro? Aqui está sua gorjeta! Obrigado pela pizza! Filho? O que você está fazendo? Não é assim que você usa uma agulha! O que? Depressa! Você está ficando sem tempo! Uau! Filho? Opa! Eu sem querer! O número... O jogador número... O jogador número 218 saiu! Oi! Por que você está triste? Eu não quero essa boneca Barbie chata! Eu quero aquela incrível! Aquela? Eu vou te ajudar! Oi! Vamos jogar bola de gude! A boneca está em jogo! Claro! Então... Em que mão estão as bolinhas? O que você acha, boneca? Essa? Sem certeza? Ok! Você perdeu! As boas de gude estavam na outra mão! Que azar! Me dá, boneca! Vamos lá! Eu venci! É justo! Ok! Pega! Olha o que eu tenho aqui! A boneca é sua! Obrigado, Chad! Alunos, aqui está sua tarefa! Se desenhem com seus pais! Pode começar! Pronto! Ah, Lilian! Que fofo! Que família adorável! O que você desenhou, Chad? É a mãe, eu e o pai! O quê? Seus pais são formas geométricas? Não parece realista! Eu vou te dar uma nota baixa! E Lilian tira uma nota alta! Bom trabalho! Boa tarde! Somos os pais do Chad! Oi, docinho! Oh-oh! Mãe, pai! Eu desenhei nossa família! Que lindo! Por que você tirou uma nota tão baixa? Com licença, vocês realmente parecem com o desenho! Vamos dar nota para o A+. Muito obrigado! Minha família é a melhor! Querida, temos que ir! Só um minuto, querido! Eu preciso fazer minha maquiagem! Querida, quanto tempo mais? Como vai? Quase pronta? Sim, meu toque final! Que máscara devo usar hoje? Sério? Por que você faria sua maquiagem em primeiro lugar? Você tá certo! Eu me sinto mais como um triângulo! Vamos lá, querida! Você demorou uma hora para fazer maquiagem! Onde escoa o meu espaguete? Preciso de uma peneira! Não! 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 Nada aqui também! Nada funciona! Querida, estou em casa! Ah, oi, querido! Eu estive esperando por você! Vou pegar sua máscara emprestada! Obrigada! O quê? Nosso uniforme de trabalho é tão útil! Bom apetite, querida! Doces de fava de mel! Eles também estão aqui! Ah, que cheiro é esse? Esses doces! Eles estão por toda parte! Tem alguma comida regular? Eu vejo! Não pode haver nada do bule! O quê? Vou ter que cozinhar pra mim! Mãe, pai, olha! Olha, comida normal! Tão delicioso! Círculo, triângulo, quadrado! É perfeito! Obrigado, filho! Bom apetite! Com licença, você tem que usar uma máscara na loja! Ah, claro! Aqui, agora estamos mascarados! Não, eu quis dizer máscaras diferentes! Ah, ok! Novas regras! Assim tá bom? Perfeito! Bem-vindos! O jantar está servido! Bom apetite! Ei! Por que ninguém tá comendo? Eca, vegetais? É veneno! Obrigado, querida! Aham! Querem jogar um jogo? Tem! Luz vermelha! Luz verde! Prontos ou não, aqui vou eu! Obrigado! Eu tô cheio! Filho, essa é uma ideia incrível! O quê? Vamos, come! Bobiô, perdeu! Ups! Sim, querida! Sempre há uma longa fila para o banheiro feminino! Qual é? Tão demorado! Ah, tive uma ideia! Vou usar o banheiro masculino! E ninguém vai anotar! Boa sorte, meninas! Ah, oi! Conte quantas vezes esse biscoito apareceu na tela desse vídeo! Comente sua resposta abaixo! Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo, e clique no sino! Não perca nem o vídeo fascinante do Woohoo Wow Motion! Tchau, tchau.